O arrependimento é um evento único. A Bíblia fala que ele é um grande evento no céu. A Bíblia fala no livro de Lucas 15, no versículo 10, de que quando alguém se arrepende, há uma grande festa nos céus. Arrependimento vem da palavra metanoia, a palavra grega metanoia. Metanoia diz mudança de atitude, mudança de mentalidade. Arrepender-se não reside apenas em palavras, mas na mudança de comportamento. Logo, não é o que eu fiz, mas é o que essencialmente eu sou. No livro de Efésios, a Bíblia fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Efésios 2. E a Bíblia fala que essencialmente nós somos gerados, nós somos filhos da ira. Há uma outra passagem que fala que nós estávamos afastados, mas nós fomos religados nessa videira verdadeira. E hoje eu quero falar que se arrepender é diferente de se ter remorso. A Bíblia fala de que Judas teve remorso e ele se enforcou. O remorso não traz crescimento, o remorso faz você ficar paralisado. O remorso faz você não desejar mais ir pra frente. Você fica no mesmo lugar, você fica lembrando da situação, você fica querendo reviver e você fica se martirizando, autoflagelando. Enquanto que arrependimento implica em você continuar, em você ver o que você errou, mudar a sua mente. Arrependimento é projetar uma nova maneira de ser, que você possa hoje se confrontar. Confrontar tudo aquilo que fazia você ser a mesma pessoa, errar nos mesmos momentos, nos mesmos detalhes. Se arrepender é entender que aquilo que você praticava já não te serve mais. Metanoia. Mudança de mente. Deus te abençoe.